A CIDADE NO BRASIL 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 Que não pagou o churrasco, mas vai pra tocar E o jabombe lenta, e o jabombe loura Ele é pequeno, tudo agora, mas ele hoje é quarenta E o jabombe lenta, e o jabombe loura Boa viagem, boa viagem, boa viagem Boa viagem, boa viagem, boa viagem Boa viagem, boa viagem Legenda por Sônia Ruberti